Fala pessoal, então o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente Nós estamos aqui na praia hoje, vim aqui curtir com o meu mozão Ele está... estamos na Vila do Ponde, aqui em Portugal É isso, espero que vocês gostem Pessoal, aqui é muito lindo Estamos tomando a vitamina D, tomando o sol É a segunda vez que eu venho na praia, né amor? É, é a primeira vez aqui em Portugal É, aqui em Portugal, no Brasil eu fui no Rio, nós fomos no Rio Ipanema Nós fomos lá ver se a água estava boa pra dar um mergulho, mas estava muito fria Água que é gelada, gente Fria demais O bom daqui de Portugal é o meio de transporte Porque é muito fácil deslocar de um lugar para o outro Então é uma facilidade de ir nos lugares, conhecer os lugares Bom demais, né Vila? Eu acho que eu nem iria dormir direito hoje Ansiosa pra vir Ainda mais nós dormimos tarde Acordamos muito cedo, né amor? Que engraçado, amor Aqui, o protetor, eles chamam de leite protetor Ah, eu gostei muito, esse aqui não deixou a pele tão oleosa Absorveu bastante Vamos lá, vou dar um mergulho Ah, a água está muito gelada Ah, a água está muito gelada Não, vai lá, eu não vou não, a água está muito gelada Que tava corrompida Ah, gente, estamos... A água está ventando muito, mas... Ah, é muito bom Aqui é vim de maio Nossa Olha, gente, nossa Muito bom Onde você ia... Onde euer Onde euer Olha o que lindo Onde euer Eu vou cuidar com vocês Eu vou cuidar com vocês Nossa amor, tava bom A maré tá seguindo Tá mesmo Então amor, o que nós vamos fazer agora? Vamos começar, tô com fome Ah, tô com fome também Então vamos procurar um restaurante aqui perto Vamos pro restaurante ali perto, a gente vai lá Delícias da Vila Eu acho que é Esse é o outro porque Eu acho que é a Delícias da Vila Mas tem que ir lá Mas não foi ele é outro Então bora? Então pessoal, chegamos aqui no restaurante Pedimos Nossa comida, delícia Nossa gente Que delícia Que delícia Um bom apetite Obrigada Acabamos de sair lá do restaurante E agora vamos andar um pouco Conhecer Os lugares né amor É Desperdito né amor Do mar É perigoso Que lindo Que lindo Tá gelada a vida Tá gelada a vida Pessoal, estamos voltando pra casa agora Tá muito bom né vida Sim, muito bom E aqui eu uso o obrigatório de máscara Direction Estádio do Dragão Portas Fronhas Portas Fronhas Vamos lá Vamos indo pra casa Estamos indo pra casa Tô morta de sono O que vocês estão escondendo aí amor? Como é que é o nosso celular? Ai pessoal, chegamos Muito cansada, você tá cansado amor? Demais amor, você tem maneira de gravar a gente Aproveitamos demais Mas foi muito bom Então pessoal, chegamos Nós chegamos E fomos tomar banho Descansar Acabamos dormindo Aí que acontece Acordei Fiz janta E Aqui já são quase 10 horas Já fiz a janta Agora nós vamos jantar E dormir Porque amanhã é dia de trabalho E O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Pra eu saber se você gostou E Se não é inscrito, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Cara de sono Nosso corpo tá mesmo leve E até a próxima Tchau, tchau